Hoje eu e meu amigo, vamos fazer uma base 100% segura, porque o Goku Black vai vir nos atacar. E aí, vocês acham que eu vou conseguir fazer uma base 100% segura pra me defender do Goku Black? Então assiste o vídeo até o final pra você ficar sabendo. Aí, Pablo, cadê você, mano? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, fio. Então, a gente vai ter uma missão. Qualy, fala qualy, fala qualy. Vamos ter 10 minutos pra fazer uma base 100% segura, porque o Goku Black vai nos atacar. Que? Sim, velho. Meu Deus. O Goku Black vai nos atacar. Não é possível? Ó, o que você quer fazer? Você quer fazer a casa do Goku e eu faço a proteção? Você já tá gastando bloco? Ou você quer fazer... Meu Deus. Você quer fazer a proteção e eu faço a casa do Goku? Ou você faz a casa do Goku e eu faço a proteção? Mano, o que você quer fazer? A casa do Goku e eu faço a proteção por volta? Pode ser. Por volta da casa? Pode ser? Pode, pode. Bom, eu peguei o azul bizito, né? Que é mais tanque. É, faz isso, porque, bom, o Goku Black tem o Kamehameha, cara. É o Goku Black também, né, mano? É o Goku Black. É o cara praticamente mortal, mano. Então, e... Ah, e só pra te falar, mano. Acho que a gente vai ter, tipo, oito minutos pra fazer isso, tá ligado? Como assim? Já passou quanto? Dois? Não, começou agora, não passou nenhum, mas a gente vai ter oito minutos pra se desfazer uma base 100% segura. Meu Deus. Calma, filho, calma. É, senão o Goku Black vai vir amassando, tá ligado? Aham, ou... Eu vou fazer aqui, tipo, um castelão e tampar por fora pra ele não conseguir entrar de jeito nenhum, entendeu? Não, de boa. Faz aqui, dois... Mano, eu vou tentar fazer a casa do Goku mesmo, velho. Tá ligado? Eu confio em você, você é builder, mano. Não, mano. O builder do grupo é você, velho. Óbvio que não, você é o builder. Lógico que é, mano. Vamos, galera, pra quem não sabe, o Pablo é tudo, tá? Ele é tubemaker, ele é builder, ele... É lindo, é. Eu esqueci de falar. Bom, tá bom. Ele falou que ele é lindo e você colocou no lugar... E aí, Pablo? Calma, filho. Aí, ó. Olha aqui. Aí, ó. Ele aqui. Tá, a gente diminuiu uma casa do Goku, pode ser? Não, tipo... Não, não, não. Coloca o boconha pra cá, mano. Só coloca o boconha pra cá. Você quer que eu faça pra frente? É, coloca o boconha pra cá, ó. Ah, demorou, então. Não fez quase nada, então. Pronto, perfeito. Eu tava com a minha webcam desligada. Agora vocês tão me vendo, rapaz. Meu Deus, desliga. É sério. Palavras não bastam. Tem que se envolver. Não, não, não. Para não. Isso é uma gatinha, velho. Isso é bonito. Pronto. Aí, ó. Pegou o formato da casa do Goku, mano. Nossa. Não, isso aqui com certeza é a casa do Goku, mano. É o formato, velho. Já assistiu Dragon Ball, sabe, mano. Já assistiu Dragon Ball já, né? Aquele que tem essas pecadas capitais? Sim, sim. Não, claro que é, velho. Isso é louco. Que tem o Meliodas ainda. Então, então. É tipo um anime multiverso. Mano, é muito brabo. Ainda mais o Meliodas, mano. Quando ele tem aquele bicho dentro do corpo dele, mano. Nossa. Então, quando ele teve o outro instinto. Nossa. Nossa, mano. Ele também é o principal que é da borracha, né? Verdade, é do Luffy, né? Do Gomo Gomo. O que a gente está falando, mano? Você tem algum problema mental? Beleza. Ai, Pablo, acho que um, dois, três, quatro. É, eu sabia. Eu fiz um a mais. Tá, depois eu arrumo. Aqui. Mano, eu estou fazendo aqui já. Eu vou fazer já o teto, hein, mano. Três. Só falta o Matuê. Ah, mano. Você não lançou essa, velho. Piccolo, pinão. Cara, eu já vi onde eu errei essa, não era? Mano, agora é só colocar a borracha. Caraca, Pablo. Eu estou errando muito aqui, velho. Mano, eu estou fazendo aqui o teto. Porque só faltou o Matuê. E eu já te ajudo. Você deixou o picareto no baú? Deixou, né? Deixei, deixei. Tem picareta lá. É. Aonde aqui, mano? Agora eu estou lá. Nossa, lá fora. Está lá fora o baú, mano. Tampou tudo, velho. Ah, está aqui, ó. Eu sabia. Sabia. Mano, é por isso que eu te chamei, Pablo, mano. Oxi, por quê, mano? Eu não entendi. Você é incrível, mano. Ah, valeu, valeu. Eu sei que você gosta de mim. Tipo, eu sou bem fofo, pá. Tá. Você não é mais incrível, Pablo. Jet de mu... Mano, eu estou quase acabando aqui. Tipo, eu acabei de começar. Cara, e... Ah, mas, ó, a gente tem mais quatro minutos, Pablo. Quatro minutos? Aham. Mano, eu sou bem rápido nas coisas que eu faço. Então, tipo, três minutos no máximo. Ah. Vou falar nada com esse cara, mano. Esse cara aqui está de coisa, gente. Está vendo, galera? O Chris não é santo. Mano, eu não vou falar nada com esse cara, velho. Por quê, pô? Eu achei. Não entendi. Mano, isso aqui com certeza é a casa do Goku, mano. Cara, eu acho que vocês vão entender, mano. Quem já assistiu Dragon Ball, eu vou estar deixando a casa do Goku passando aqui, mano. Vou estar deixando a casa do Goku passando aqui, velho. Pô, eu precisava de bloco, mano. Opa. No baú. É o que mais tem. Olha o parkour, mano. O que eu fiz? Ô. Eu fiz um parkourzinho aí no começo, só pra... Já já o Goku Black aparece, velho. O quê? O Goku Black vai aparecer daqui quatro minutos. Não, calma aí. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Pô, para quê? Ele não tem pressa, não. Ele não tem pressa, não. Ah, mano, mas é o Goku Black, mano. Ele é do mal, velho. Não, mas a gente dá o quê? Você sabe que a gente vai dar pra ele, mano. Ele vai ficar bem calmo. É o quê? É isso aí. Sim, sim. O que você falou? Então ele é? É. Galera, eu acho que o Pablo, ele não tá gravando em tantas condições boas, né? Porque agora é sexta-feira, de madrugada. Ele tava no rolezinho, mano. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Esse aqui é obsidia, mano. O bocadinho tá tontão. Ah, é obsidia. É obsidia, velho. Valeu, valeu. Pronto. Cara, eu já tô quase... É o quê que você falou? Ai, ai. Ah, tá, mano. Achei que você tinha me chamado de Nê, velho. E eu que tô bem engorote, né? Meu Deus, por favor. Vamos fazer o teto primeiro, mano. Você já estimou os produtos. Mano, a gente não sabe voar, velho. Você vai ver, você vai ver. Beleza, tem que fazer um parkourzinho aí, né? Ué? Beleza. Ô, já vou pegar a semente dos deuses, mano. Tem 10 pra cada, beleza? Peguei minhas 10 aqui. Tá bom, ok, ok. Tá bom, ó. Beleza. Tá bom, beleza. Esse merece apanhar. Meu Jesus. Quem falou que não podia? Eu ia fazer o chão da casa. Com o bloco de madeira, mano. Não, aqui é base 100% segura contra o Goku Black. É, a base 100% segura. Uau, tá. Caraca, eu tô realmente muito ansioso. Eu sou muito bem. Não, não, para. Para com isso, por favor. Para com isso, para com isso, para com isso. Esse cara é xarope. Não, não vamos fazer o teto. Não vamos fazer o teto, não. Vamos sim, filho. Por onde a gente vai sair? Eu vou fazer uma passagem super terrania, bem secreta e bem... Mano, não tem mais obsidian. Só se eu fazer o teto com quartzo. Toma aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, ó. Tá. Pera aí. Toma aqui, ó. Ah, GG, então. Deixa eu ver. Mano, não vai dar só isso. Eu tenho mais, eu tenho mais e mais. E eu tenho bem mais. No caso, eu tenho mais um pack. Não, vai dar. Dá sim, confio. Eu confio em você. Não vai dar... Não. Ai, meu Deus. Vai dar sim, o negócio é bem podres. Não, eu confiar em mim, eu também confio, né, mano? Mas, bom... Na real, eu não confio porque eu errei bloco. Relaxa, relaxa. Tá, ok. E aí, Pablão? Mano, 30 segundos, vai pro Goku Black começar a dar as caras, velho. Não, não. Ele não vai dar cara a cara, não. Tô falando sério, mano. Tá, eu... Ok, tá, tá, tá. Ó, tá, ó, tá. Beleza, então. Não, não tem primeiro, não. A gente não precisa fechar tudo, mano. Pô, é uma base 100% segura, mas o Goku Black não vai conseguir... E a gente luta contra ele, né, Pabllo? Pô. Querendo ou não, eu tô muito fraco e... Por quê? É só você se transformar. Você é um saiyajin, cara. Tá, como se transformar? É, tá, beleza. Ó, você vai lá no... No selecionar forma, coloca a forma que você quer e se transforma. Meu Deus. Pronto, mano. É, Pabllo. Pode até ter, né? Pode, obrigado. Não, aqui, ó. Opa! E aí? Ah, você usou teletransporte, né, mano? Óbvio. Teletransporte? É na hora de que é menu? Ah, seleciona uma forma. Aí, aqui, Pabllo. Eu tô fazendo aqui a passada subterrânea aqui. Mano, eu preciso te falar. O Goku Black pode aparecer a qualquer minuto, velho. Faz dentro da casa. Tá, faz dentro da casa. O que você tá fazendo aí? Mano, você tem que proteger isso aqui, velho. O Goku Black tem o Kamehameha. Você acha que ele vai passar aqui? Não vai ser objeia, não. Mano, é o Kamehameha do Goku Black, cara. Ele não vai destruir isso. Ele pode destruir, mano. Ele não vai destruir. Tá, eu vou ficar aqui em cima defendendo, mano. Não, fica aqui dentro comigo. Não, não. O Goku Black pode aparecer, mano. Mano, é que já deu o tempo do Goku Black aparecer, tá ligado? Ele vai entrar por fora, né? Ele vai ficar lá fora. É claro que ele vai aparecer por fora. Como ele vai entrar dentro, ele vai aparecer dentro da nossa base. Ele vai vir nos atacar. Mano, já falei. Não, vai dar bom a gente ficar aqui dentro, mano. Beleza. Você vai do Super Saiyan 3? Boa. Nossa, não. Calma. E aí? É, Super Saiyan 3 é bem forte e bem da hora. Meu cara. Vai, mais um, mais um. Uh, quatro. Já tô aqui. Tem mais um? Vai de God, vai de God. O God é o mais bonito, na minha opinião. Super Deus. Então, só acho que não tem o God, mano. Vai pro Blue. Ih, você é do mal. Por que você tá de roseca? Ô, mano. Eita. Mano, você ouviu isso? Eu vi. Eu ouvi e vi. Eu tô ouvindo, cara. Eu tô com muito medo. Meu Deus, cara. Quem é? Quem será que é, mano? Eu não sei, mas eu tô com muito medo, cara. Você quer sair lá pra trás pra ver? É melhor a gente sair pra ver. Mano, será que ele é tão fraco e destruir a nossa base 100% segura? Vai segurar fogo na mágica? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, 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 vai. Vai, 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 vem, vem, vem. Vai você primeiro, vai você primeiro. Ai, eu tô me acertando, mano. Mano, cai no meu buraco. Eu primeiro vou ser, véi. Isso. Aí, calma. Não pula aqui. Beleza. Aí, boa. Cara, vem assim no shift, ele não vê. Vem no shift, vai. Vem no shift, vai. Vem no shift, vai. Vai, 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 vai. Vem ali. Ah, que isso? Eita. Ah, já vou dar um kamehameha nele, ó. Kamehameha. Toma. Nossa, já dei um baita dano nele, mano. E aí, Gokuzinho Black, vem. E aí, Pablo? Cadê você, mano? Eu tô de longe, fazendo... Fica aí. Segura ele aí, segura ele aí, segura ele aí. Tá segurando, tá segurando. Segura aí que eu tô miradão. Toma. Pô, o pior é que ele tem essa força, mano. Calma. Ah, olha, ele tem sim zumbi ainda, mano. E aí, Pablo? Cadê você? Pô, ele tá destruindo o mapa, vai. Calma. E aí, Pablo? Você vai deixar ele destruir o nosso mapa, mano? Calma, calma. Toma. Calma. Calma, filho. Vai, vai, vai. Se você estiver quase indo de base, você fala. Sua vida tá ali em cima. Caraca, ele tem muita sim zumbi, mano. Beleza? Pronto. Combei, combei. Agora eu tô com a enxada também. Vai, 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 vai. Cuidado, aqui sou eu, aqui sou eu. O Blue sou eu. Vem. Nossa, mano. Vem, Goku Black, seu maldito. Nossa. Calma. Mata ele, cara. Vai, 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 vai. Caraca, Pablo. Matamos o Goku Black, mano. Acabamos com ele. Já era, filho. Agora, infelizmente, a sua morte vai vir. Imagina. Não, imagina. Você é do mal, né, Pablo? Aham, sou do mal, mas eu sou do bem. Não, sou do bem, sou do bem, sou do bem, sou do bem, pô. Você é do bem ou você é do mal? Eu sou do bem, sou do bem. Não, sou do bem, sou do bem. Vou nem te bater, sou do bem. Não, não, eu sou confiável. Não, não, você é confiável. Você é confiável porque, mano, a gente lutou contra o Goku Black e a nossa base ficou, sabe o quê, Pablo? 100% segura contra o Goku Black. 100% segura contra o Goku Black. Ai, caraca. Eu tô muito feliz, sério. Não, 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 não. Mano, ninguém pega a dupla da base 100% segura. Ninguém, ninguém. Não pega, não. Não pega, não. Pablão, vem aqui. Oi. Toca aqui, né? Toca aqui, mano. Bate aqui. Bate aqui. É isso, Pablo, mano. Vambora que a gente vai ter mais desafio. E aí ... E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti